Algo que fazia muito tempo que a gente não mandava nada para a Lua, só em 2022 foram quatro lançamentos para a Lua, se eu somar. Eu acho que a importância do que foi descoberto, a questão do Helio-3, de água na Lua, de gelo, isso deu uma acelerada, uma animada na questão de voltar para a Lua. Tanto que você vê que não é só os Estados Unidos, não é só a NASA que quer ir para a Lua. A China, inclusive, está lá no lado afastado, no lado que a gente não vê aqui da Terra, está, entre aspas, dominando lá, porque por enquanto só dá eles lá.